Olá, estamos iniciando mais um contato com a propaganda, agora um pouco mais cedo, às sextas-feiras, com as principais notícias desta semana. A agência WK São Paulo cria campanha contra o garimpo ilegal em terra e anomame. O filme criado está lastreado em estudo do Instituto Socioambiental, ISA, com a Universidade Federal de Minas Gerais e revisão da Fiocruz. A Intimus, marca de cuidados femininos, apoia o projeto Namore-se. A Intimus vai veicular sua campanha Chega de Estigma, que busca dar luz às conquistas femininas. A Eucon lança a campanha para o Dia do Amor. Porque para a gente não existe forma melhor de encarar esses tempos de incerteza. Para dar luz às diversas formas de afeto, a Eucon apresenta seu mais novo filme, Que Transformação a Gente Quer Ser. O Bradesco reconhece a realidade de quem tem de sair de casa para trabalhar. O filme, com o título Reinvente o Futuro, criado pela agência Léo Burnet, Omineageia os profissionais que têm obrigatoriamente de sair de casa para trabalhar. A agência Santa Clara é prata em sustentabilidade. O trabalho Abelhas Nativas, realizado para a cerveja Ápia, da Colorado, Foi prêmio especial no Walk Hours. Já o nosso destaque desta semana vai para a Braveto, que é um produto contra pulgas e carrapatos. Que nos traz a perspectiva vista dos pets. Nas palavras de Marcelo Rizério, que é diretor de criação da CP+, Nossos cães e gatos estão fazendo desta quarentena o melhor momento de suas vidas. Aproveitando que estamos todos em casa, vamos ler o livro Curto e Grosso, de Flávio Corrêa, o famoso Faverto, um publicitário politicamente incorreto. Chegamos ao fim de mais um Contato com a Propaganda. Eu espero por você na próxima semana. Forte abraço!